Qual é a avaliação que a senhora faz do trabalho da Associação Comercial? Ah, eu vou falar uma coisa, eu dou nota 10 pelas meninas que tem aqui também, pelos diretores, são todos unidos, nós trabalhamos tudo junto em equipe, nada passa sozinho, todos nós estamos aqui para somar. Para a Associação ficar forte, na verdade, a gente tem que se aliar muito à Prefeitura e a Prefeitura se aliar à Associação Comercial. Perfeito, e isso é um trabalho que a senhora deve realizar, então? Sim, sim, estou na luta com isso daí, buscando associados, porque a gente é o que ontem nós conversamos aqui na reunião. A gente, para a gente estar forte, precisamos das pessoas serem associadas, porque se ela não estiver associada, como que a Associação vai estar forte? E a Associação não tem que ficar forte através do uso associado. Nós temos vários serviços, além dos serviços de proteção a crédito, a gente tem planos de saúde, o Santa Casa, o plano de saúde de imed, nós temos as promoções, e agora nós estamos tentando buscar parcerias com a escola, que é a faculdade Anhanguera, as clínicas, a CLIN, e a Masterline, que é esse laboratório novo, que abriu aqui. Então nós estamos tentando buscar parcerias para tentar suprir as necessidades do associado que não tem plano de saúde. E parabéns pelo primeiro lugar aí, né, na avaliação aí de uma empresa privada, né, que considerou o trabalho de vocês na recuperação de créditos de consumidores o melhor aqui da região, os melhores do estado de São Paulo. Parabéns! Obrigada, tá?